E pronto, temos aqui um BMW branco a arder. E pronto, se calhar vou ficar aqui o resto do tempo, à espera que aquilo possa explodir. Como é que um carro destes? Já está a arder assim. Como é que é possível? Isto é só estúpido. Vê as músicas seguidas. E refém. 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 E refém.